o salve rapaziada beleza aqui é o mike trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez galera mostrando o controle s do xbox primeiro modelo que atrás vocês vêem indicação xbox controller s na microsoft corporation made in china é fabricado na china né acontece vou falar um pouco sobre o controle aqui ele tem eu vou deixar uma imagem do controle galera que esse controle que é muito antigo já tá muito gasto bichinho mas ainda funciona legal ainda viu aquele tem um símbolo verde do x do xbox correto então vamos falar um pouco sobre as características do controle a configuração no do layout de botões da microsoft nesse controle deixou pra mim muita desejar né galera primeiro que os botões aqui foram mal distribuídos aqui nós temos aqui em cima a parte aqui superior nós temos duas entradas de slot para a memória card né seria a mesma coisa memória card da sony para poder gravar os jogos certo então ela vai direto no controle aí nós temos o layout de botões muito semelhante a do xbox 360 claro que esse controle aqui veio primeiro do que o do controle do xbox 360 mas eles mantiveram no 360 esse layout de controle aqui nós temos dois botões aqui que seria equivalente galera ao botão r1 e l1 no aparelho da sony correto eles colocaram dois botões e muito desconfortável eu por exemplo tem a mão média minha mão nem grande nem pequena eu seguro o controle assim como eu vou conseguir apertar esse botão aqui eu não consigo tá vendo eu não consigo então eu tenho que apoiar com esse controle aqui ó esse aqui até que dá porque você quer de controle fica maior mas esse aqui geralmente fica mais fechado ó tá vendo é muito desconfortável esses dois botões aqui esse botão era para ter ficado aqui em cima e tem espaço para colocar mais dois botões aqui ó foi mal planejado muito mal planejado esse controle ponto positivo desse controle aqui eu dou em relação a esse gatilho aqui ó esse gatilho aqui sim é muito confortável galera muito confortável principalmente para jogos jogos de corrida tá vendo ó ó se notarem aqui ó ele é bem preciso e ele usa um sistema magnético eu desmontei esse controle eu faço um vídeo mostrando ele por dentro né ele tem um ele tem essa parte que magnética ele não é soldada em gol analógico entendeu então ele é magnético então ele se torna muito preciso muito preciso mesmo e o desgaste dele é menor por ser magnético né aí tem aqui os botões aqui l1 e r1 como se fosse r1 e l1 certo tem esse controle tem esses botões aqui que tá bem colocado esse controle aqui pelo menos nisso ele acertaram mas aí eles pegaram a configuração do controle do Dreamcast depois eu faço um vídeo mostrando o controle do Dreamcast esse aqui é o controle S do do Microsoft o Xbox o Microsoft certo peck start o analógico aqui tá bem posicionado fica muito confortável jogar jogos de FPS aqui fica muito bom aqui a câmera botão de câmera digital digital aqui eu achei praticamente idêntico ao do 360 se vocês notarem aqui quando tem esse aqui já tá velhinho já cara controle do 360 né esse digital muito parecido muito semelhante mesmo né esse aqui é um pouquinho acho um pouquinho melhor tá vendo então temos aí uma dá algumas adaptações em relação 360 mas depois eu falo sobre o controle 360 certo então falei sobre isso ao fio galera o fio uma coisa que me chama muita atenção ele tem três metros de fio cara é um é um dos fios mais mais longos no controle mas ele tem esse plug aqui que você solta solta o plugzinho certo solta o plugzinho e pode prender eu não sei porquê a algum motivo dessa dessa sei lá depois eu vou pesquisar e colocar aí nos comentários do vídeo aí no a descrição do vídeo beleza galera minha opinião sobre o controle o controle é bom né muito bom mesmo muito confortável né é o controle é esse do xbox mesmo modelo ele tá velhinho porque essa parte aqui caiu aqui tinha um símbolo do x aqui do xbox caiu entendeu não nem colei de novo só caiu foi novo não fiz questão de colar de novo ele é um controle muito bom mas ele se torna desconfortável principalmente em jogos de luta e você precisa acessar esses comandos aqui rápido e fica na posição muito baixa então o dedo acaba ficando meio incômodo certo e ele sinceramente a gente poderia ser um pouco um pouco mais fino ele é um pouco grosso né e acaba ela acaba ficando meio desconfortável na mão é um controle bom quando você começa a jogar nele você se caga muito nisso aqui mas a parte que tem esses botões esse e o gatilho são excelentes tanto que o xbox um ano o xbox não é o xbox 360 ele herdou praticamente a mesma configuração e é um controle que sinceramente eu acho muito bom mas tá aí a microsoft vacilou ainda nos primeiros modelos de xbox né modelo por exemplo né tanto fazendo fazendo o duque o controle do que o controle maior eu já fiz vídeo sobre ele já aqui galera tá o controle tá o controle duque vocês podem ver que é um trambolhão né galera o analógico é o o botão aqui ó o gatilho analógico é muito bom mas o controle também é um é um trambolhão né deixa eu desenrolar aqui tá na cor verde esse controle são originário deixa eu desenrolar aqui pra vocês dá uma olhada na frente dele sem o filho né podem ver que por base da letra m né mano maneiro né aí aqui o japoneses reclamar que japonesinha tudo com mãozinha ai a minha mãozinha de malacói japonesa é foda pois é a mãozinha pequena né então esse controle aqui na mão do japonês parecia que tá segurando um prato né velho aí eles fizeram o controle é esse aqui é o controle duque galera beleza esse aqui é o controle duque ó xbox game controller certo esse aqui já foi fabricado microsoft corporese meio de malásia já foi fabricado na malásia tá vendo é um controle usado também certo ele já até perdeu os analógicos já que eu tô jogando nele então seguinte galera esse aqui é o controle duque já fiz vídeo mostrando ele já certo aí depois foi feito o controle s pros malacói controle é esse aí pra poder japonês pegar na mãozinha na mãozinha a grossura dos bichos ó beleza galera então falei um pouco aí do controle s espero que vocês tenham gostado certo se quiser um vídeo mostrando outro tipo de controle porque aí o esse quadro que eu tô fazendo galera mostrando os controles que de repente o cara só tem um ps4 aí um ps3 um xbox one xbox 360 não chegou a conhecer os outros controles certo por isso que eu fiz que faço questão de mostrar aqui no canal acessórios foi aí que é para a galera conhecer né galera pelo menos saber como é que é alguém perguntar pode abrir o controle de xbox one ou de 360 ou de xbox onde eu do primeiro modelo ou de controle de play um ou controle ps2 ou controle ps3 ou de mega drive então por isso que eu faço questão de super entender faço questão de mostrar os controles aí pra galera ter conhecimento de como posso um dia fazer um vídeo aí mostrando a evolução dos controles aí um a um né seria interessante né galera saber como teve evolução tá beleza galera espero que tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar aquele lá e se você não inscrito no canal se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeo beleza tamo junto até um próximo vídeo valeu fui